E aí, profissional treino, Fabiano Valeiras aqui, mais uma vez, trazendo pra você um super amigo, convidado, Diva Matias. Fala, Diva. Grande Fabiano, prazer em mesmo estar aqui com você, queridíssimo panda. Grande panda, meu Deus. Estamos muito felizes aqui com os amigos e saber que a gente ajuda tantos profissionais aí, cara, é sensacional. E sempre, as poucas vezes que a gente se vê aí, a gente sempre troca ideia, bate figurinha aqui, porque afinal de contas, o nosso objetivo é ajudar você, que tá vendo aí agora, a chegar mais longe da sua carreira. Que legal. Diva, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente em mais um PDM Science. Boa. Super legal. E, Diva. Gente, o Diva é um dos caras que, no meu ponto de vista, são dos melhores, que conseguem comunicar, entregar pra vocês, tudo relacionado à abertura do seu estúdio, adição ao seu estúdio, marca do seu estúdio, retenção ao seu estúdio. Então, Diva, já que a gente tá aqui nesse momento, qual que é a hora certa? Qual que é o momento certo? Qual que é o start pro personal trainer abrir o seu estúdio, começar a empreender, perder esse medo? Ah, será que vai dar certo? Será que é isso? Fala um pouquinho pra galera, Diva, isso aí. É, o estúdio, né, eu acredito que ele é uma evolução do personal trainer bem sucedido. Principalmente, mas não apenas, tá? Ele é uma evolução do personal bem sucedido. Ou seja, você tem um trabalho que você já tá realizando, que você já tem 10, 15 clientes ou mais, que a sua carteira já não aguenta mais, você já não consegue ter mais fluxo, atender mais pessoas. Você percebe também, em um momento da sua carreira, que é a carreira de ouro, que eu espero que você chegue nisso, é que você já não está. Que você também já fica um pouco de saco cheio, que se locomover muito, corre pra cá, corre pra lá, pega trânsito, né? E você bateu o teto. Então, o que a gente tá percebendo aí é que é um momento mais oportuno, mas não é o único, pra pessoa pensar em dar um passo acima, que é realmente abrir uma unidade de negócio, onde você consiga replicar teu método, trazer pessoas pra trabalhar próximo de você. E isso envolve alguns riscos a mais, tá? Mas é um momento, em termos de fase, seria mais oportuno, até financeira também. Porque, assim, querer abrir um negócio, todo mundo quer, mas você precisa de capital pra isso. Não dá pra você fazer nada achando, ah, vou abrir. Eu tenho aqui dois mil reais no bolso e vou abrir. Não dá, não é bem por aí, tem que fazer tudo bem planejado. A gente tem uma tendência, né? Inclusive, vocês estavam aí fora, viram as tendências de estúdio, microgin, né? Eu tive recentemente um curso que veio pra cá, o Thomas Plummer. Thomas Plummer. Mostrou uns modelos e mostrou que esse é o futuro. Então, eu falei até, fiz uma live no dia também, que chegou a vez do personal trainer. Porque esse modelo de negócio, ele exige a parte técnica. Então, a gente tem as academias hoje, que muitas delas são verdadeiros dinossauros, comparada ao que o cliente quer, e você tem que tirar proveito disso. É sensacional, Digo, porque essa ideia contempla muito com novas tendências do mercado de fitness, não apenas o personal, que são as academias e as boutiques que estão chegando. E um estúdio bem empatado, um estúdio voltado por determinado nicho mercadológico, ele pode também ser considerado como tique. Então, eu também acredito muito que chegou o seu momento nacional. Eu também acredito muito que, além das tendências do mercado de lojas, você que está aí, como o Dilma falou, em investimento pra abrir o estúdio, é a hora. Esquece esse negócio, o país tá em vinho, será que é o mercado, será que não é? O momento tá muito bom. Porém, você tem que ter conhecimento pra aderir a essa nova etapa, não é, Sabe? Exatamente. E é uma coisa que o Dilma falou que é bem importante, né? Saber lidar com essa questão do risco, né? Saber que tem, existe um risco maior, né? Quando a gente tá, eu vejo bastante isso no personal trainer, que sai da sala de musculação, ele tem um risco, né? De perder o seu, de não ter o faturamento igual da sala de musculação, então ele tem um risco. Esse risco, ele também é, acontece, mas é um pouco menor. Quando você vai dar esse próximo passo, aumenta-se um pouco o risco, né? Então, por isso, como o Dilma falou, precisa ter bastante planejamento, precisa ter bastante estratégia, precisa estar bem preparado pra dar esse passo, mas é o momento ideal. O gringo, ele até mostrou lá a curva do S, né? Aquela curva fantástica lá, que assim, realmente, tendência pros próximos 10 anos são esses formatos menores, com conceito, com DNA muito próprio. Então, cara, não imita ninguém, faz um negócio que tem o seu DNA muito particular, que resolva um problema especial, tenta ser o menos genérico possível e não faça, pelo amor de Deus, como muitos donos de academia fizeram há 10, 15 anos atrás. O que muitos donos fizeram há 10, 15 anos atrás? Os caras achavam que era só, ah, aluga um espaço, ente de equipamento e vamos abrir. Não é, pelo amor de Deus. Alguns ganharam dinheiro, mas muitos morreram pelo caminho e quem ainda tá vivo até hoje é um dinossauro. Algumas poucas pessoas que estudaram, que foram... Aí você tem que abrir o leque de novo, como o Fabiano disse, tem um risco, mas a parte do estúdio é maior. Só que, talvez, a sua chance de ter um negócio trabalhando pra você, né? Porque você, enquanto personal trainer, por mais bem-sucedido que você seja, se você ficar um mês doente em casa, é um mês sem grana, né? Por favor. Pois é. Então, é isso, Giba. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma situação imensa. Estamos juntos. É uma parceira. Obrigado. Fique forte. Galera, é isso. Nossa, nossa. Meu Deus. E a gente se inscreveu com o cariano. No próximo PDN Insights. Aqui. Um abraço. Valeu. 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 Tchau, tchau.